Fala pessoal, beleza? Minsky aqui com vocês. Bora assistir e reagir ao novo trailer do Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Então, bora primeiro ver o trailer e posteriormente a gente tá comentando alguma coisa. Beleza, vamos lá! Escute-me, Jack. Só porque os soldados estão no mesmo lado agora não significa que eles sempre vão estar. Política determina quem você enfrenta na batalha. É isso por que você me abandou? A única coisa que podemos acreditar com certeza é a missão. Sua missão é retirar Dr. Sokolov. Você quer dizer que os soviets saíram do Cuba só para ter suas mãos no Sokolov? Legal que todos esses vídeos em conjunto com este, tudo que tá sendo mostrado, é nada mais é que o prólogo do jogo. Prólogo jogável. Para quem não conhece, né? Eu tô falando isso para quem não conhece. Isso é o que eles estavam fazendo você construir? Sim, o Shagohot. Um tanque de nuclear equipado, que veio com o Sokolov. Perfeito. Remake um pra um é outra coisa, não? Olha o vulguinho aí, ó. Caraca! Cara do bicho! Olha ele aí! Perlote, ala chássica. Puxa braba, hein? Puxa braba, hein? Fear. Cara, que da hora, velho. Olha ele aí! Iva! Tá linda, tá linda. A modelagem do personagem, todos eles estão belíssimos, muito bem feitos. Beleza, vamo lá então. Vou colocar aqui para repetir. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando? Metal Gear Solid, Delta, Snake Eater, Remake, Piel, pelo visto. Tudo o que a gente está vendo aqui é o Remake 1 para 1, que é o Remake perfeito, Remake fidelíssimo ao Metal Gear Solid 3 lá do Playstation 2. Comenta aí, o que você está achando dos trailers até este aqui? O que você achou desse trailer? Já jogou algum jogo da franquia Metal Gear? Já jogou Metal Gear Solid 3? E para quem não jogou, fica aí uma dica. O ideal, claro, é você jogar na ordem de lançamento. Esse seria o ideal. Mas não é nada ruim você começar pelo Metal Gear Solid Delta, se você nunca entrou nessa franquia. Começar por este aqui. Porque, apesar dele carregar o número 3 da franquia, ele, cronologicamente falando, é o primeiro jogo de toda a cronologia Metal Gear. Então, tudo começa aqui. Tudo estarta desse ponto. O que você está achando aí? Gostaria de saber a sua opinião. Então, cara, o jogo está ficando realmente muito bom de todos os vídeos que foram mostrados até agora. Está fidelíssimo em tudo. Em gameplay. Lógico, tem suas melhorias, isso é óbvio, mas gameplay, as cenas, os personagens, as falas, ok, é óbvio, né? Porque a gente já sabia que o cachorro não só latiu. Então, está tudo realmente sendo muito bem trabalhado, tá? Estou gostando muito do que eu estou vendo. O jogo está ficando ótimo. Tomara que saia muito bem otimizado para todas as plataformas. Eu vou esperar sair para o PC, porque eu quero jogar no gráfico máximo possível. E é isso. No de mais, comenta aí o que você achou. Muito obrigado pelo seu tempo, sua paciência. Eu sou o Minsk. Valeu, valeu e valeu. Obrigado. Obrigado.